Você que tá aí em casa, meio pensativo, não sabe o que fazer pra café da manhã ou pro seu café da tarde, eu garanto, eu garanto que você não vai se decepcionar. O chefe Murilo trouxe uma receita de... Brioche. Brioche. Excelente, acabou de sair do forno, com uma manteiguinha. Dá uma olhada como é que ficou. Olá, meu nome é Tadeu. Piloto de avião e amante de adrenalina, sempre me dediquei aos esportes e aventuras. Meio cansadão de queimar minhojo por aí, resolvi tomar uma atitude. Esse é o nosso canal e essa é a nossa cozinha. Murilo, seja bem-vindo novamente. Tadeu, tudo bem? Bom ter você aqui. Bom, hoje a gente vai fazer um pão brioche. Pão brioche. Pessoal, porque todo mundo tá querendo fazer um pãozinho em casa, então... Tocou uma morena ali já, tá gostando da... Fazer uma receitinha fácil, bater tudo numa batedeira, coisa simples. Pra essa receita a gente vai precisar de uma balança, ok? Certo. Não dá pra ser em xícaras, porque existem muitas variações entre xícaras, colheres. Então, assim, na panificação e um pouco também em confeitaria em geral, a gente usa mais a balança por uma precisão. É, tá, beleza. É isso que eu ia falar. Precisa ser uma receita mais precisa. Exato, tá. Se você começar assim, ah, vai mudar 10, 15, 20 gramas de um ingrediente, pode dar alteração no resultado final sim, tá? Então, uma balancinha, balancinha dessa aqui é simples, tá? Fácil de achar. Se você não tem uma balança dessa, eu vou deixar o link aqui da Amazon. Clica lá em diferentes tipos de balança. É só você chamar e chega na sua casa. Não tem erro. Ótimo. Então, vamos lá. A receita de brioche. 275 gramas de farinha. É. 75 gramas de manteiga já amolecida, tá? A gente deixou aqui em temperatura ambiente. Tranquilo. É, 5 gramas de fermento biológico seco. É, um ovo. Aqui a gente tá com dois, porque é sempre bom você ter um ovo caso de tiabra esteja estragado. Tem um segundo aí. Tá, então um ovo só, tá? E 50 gramas de açúcar. Fechado. E também a água, a gente vai pesar. São 80 gramas de água, tá? Pesar por quê? Porque dependendo dos copos medidores, também existe uma variação entre eles. Uma variação entre eles e aí vai dar a água receita, tá? Tá? E aqui não tem segredo. Você só coloca tudo na batedeira. Uma batedeira que tem esse gancho, tá? Ah, a batedeira da NASA, de novo, que ele trouxe pra gente. Não precisa ser esse modelo de batedeira. Qualquer modelo vai dar certo. Lembrando que precisa ter o gancho. Que esse gancho é pra bater massa de pão mesmo ou de pizza, que são massa pesada. Tranquilo. Tá bom? E é isso. Colocou tudo dentro e ligou. Só jogar tudo lá dentro, então. Exato. Beleza. E aí, terminou de colocar? Só baixar e ligar. Liga na velocidade 1, no começo, tá? Se você ligar já na alta, ela vai espirrar pra cima a farinha. Vai virar uma lambança. Agora já pode acelerar um pouco? Isso. Começou a misturar, já precisa dar uma acelerada. E aí você também não liga muito rápido pra ele não esquentar com atrito, tá? Ah, não pode esquentar, Max. É, se você ficar batendo por muito tempo, muito rápido, ele vai começar a esquentar aqui embaixo, tá? Assim, não é uma velocidade 2 até o 3, tá ok. Entendi. Beleza? Ó, você viu que ele bateu, já tá tudo misturado. Uhum. Ok? Ele fica meio grudento assim mesmo. Ele fica grudento mesmo, tá? Pode desligar? Pode desligar. Você levanta. E aqui você vem com uma colher ou uma faquinha. Beleza, aí o que a gente vai fazer? Então, olha lá como é que ficou. Uma massa bonitona. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um filme plástico. Tira ela daqui ou não? Não, pode deixar ela aí mesmo, tá? Só vai tampar por cima. Exato. E o que a gente vai fazer? A gente vai levar ela pra geladeira, tá? Pra ela descansar mais ou menos. Por que que tem que levar pra geladeira? Ela vai descansar primeiro pra manteiga que a gente colocou nela. Vai afirmar um pouco mais ela, tá? Pra na hora da gente conseguir modelar ela pra assar. Uhum. E também, na geladeira, o fermento ele age um pouco mais devagar, tá? A gente não quer o fermento agir muito rápido. A gente não quer, se você deixar ele agora em temperatura ambiente, ainda mais agora que a gente bateu, ele já vai começar a expandir muito. Tá. Na geladeira vai dar uma... Isso não é bom por quê? Não é bom porque ele vai crescer além do que a gente gostaria na forma. A gente quer que ele cresça um pouco depois no forno. Mas não é que vai ficar um pão muito... Não, não. Sei lá, com um pouco miolo ou qualquer coisa assim. Mas a geladeira, principalmente, o principal da geladeira é dar uma firmada na manteiga. Tá. Tá. Pra ficar mais fácil a gente conseguir depois modelar. Uhum. Então, aqui ó. Cobriu pra não ressecar, porque a geladeira geralmente resseca as coisas. E leva pra geladeira mais ou menos umas duas a três horas, tá? De duas a três horas na geladeira. Exato. Então, três. Quanto mais, melhor? Quanto mais, melhor. Fechada. Tá? Já volto. Então, Murilão, deixamos duas horas e pouquinho dentro da geladeira. Assim, o ideal é a massa que estiver firme, tá? Se ela estiver ainda um pouco mole, pode deixar mais. E essa massa não tem problema se ela ficar até o dia seguinte. Tá? Ou seja, posso deixar lá. Ah, fiz a noite e deixo até de manhã. É, amanhã eu vou fazer pão. Faz hoje a massa, bate rapidinho, põe no pote na geladeira, que amanhã você vai querer comer o pão, você assa amanhã o pão, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente pegou a nossa forma de bolo inglês e untou ela. Então, passa manteiga ou margarina, né? Uma farinha ali. Farinha de rosca, pode? Cara, o ideal mesmo é a farinha de trigo, tá? Você não tem farinha de trigo? Cara, você tem porque você fez o pão. Tá bom, droga. Então, usa o mesmo ingrediente que você está usando aqui, né? Tranquilo. Tá? Você pode passar óleo ao invés de manteiga? Pode. A manteiga, geralmente, ela ajuda mais a desgrudar. Então, assim, bolos, pães, né? Melhor com manteiga. A manteiga, geralmente, ela desgruda com mais facilidade, mas o óleo vai funcionar também, tá? Bom, para fazer o brioche, você pode fazer meio que alguns formatos diferentes, né? Você pode dividir ele aqui em três e fazer aquela trança, como se faz trança de cabelo mesmo. Você está falando, é tudo bem. A trança de cabelo, não sei. É a mesma coisa. A trança de cabelo, né? Você faz com três fileiras e vai trançando. Ou você pode fazer bolas, né? E quando você colocar, ela vai crescer e geralmente vai juntar uma na outra. O brioche, você consegue ver bastante nesse formato, né? Então, aqui, o que a gente vai fazer? Você vai pegar ela e dividir em quatro aqui, visualmente mesmo, tá? Não precisa ser nada certinho. Não precisa ser muito certinho, não. Não precisa ser muito certinho, não. Não precisa ser muito certinho, não. Aqui, ó. O Checo está me ensinando. Qual eu vou mostrar aqui para garantir que deu certo, diretor? Não deixar na mão do Zeruela. Ó, você fez as quatro, né? Você só dá uma acertada nela e você vai posicionando elas. Demorou. Entendeu? Posiciona uma do lado da outra. Ela gruda assim. É, se ela ficar mais tempo na geladeira, ela vai grudar menos, tá? Ah, tá. Mas ela já está mais firme. Então, o ideal mesmo é deixar de um dia para o outro e já... É, ó. Deixa elas aqui, ó. Pronto, ó. A gente fez elas ficar certinhas. E o que a gente vai fazer agora, a gente vai esperar ela dobrar de tamanho. Tá? Deixa ela descansando. E agora em temperatura ambiente mesmo. Cobre só com um paninho, com um plástico. Tá? Mais ou menos uma hora, uma hora e meia, ela deve crescer e dobrar de tamanho. Tranquilo. Então, já, já a gente volta. Esperamos mais ou menos quanto tempo. Cara, mais ou menos o tempo dele dobrar. Aqui, no nosso caso, deu uma hora e pouco, né? Mas, no nosso caso, até ele dobrar de tamanho, mais ou menos, né? Ó, se você olhar aqui pela câmera, você vai ver que ele expandiu, ele encostou na lateral e começou a subir, tá? Não precisa esperar ultrapassar a forma, que no forno ele vai fazer isso. Ele ainda vai crescer bastante no forno, tá? Bom, tá aqui o nosso forno a gente deixou pré-aquecido. 180. Isso, lembrar sempre de pré-aquecer, tá? Forno a gás pode ser uns 180, tá? Um forno elétrico pode ser uns 170, até uns 160, tá? Forno elétrico, geralmente, é mais forte mesmo. Vamos levar lá e deixar quanto tempo agora? Levar lá e assar por 40 minutos. Quarentinha? Isso. Então, já, já eu tô de volta. Ups, cacete! Tá quente? Por isso que tava de luva. Bom, beleza. Ficou lá no forno 40 minutos, tá? Bom, o ideal mesmo é ele resfriar dentro da forma pra gente desenformar, tá? Aqui ele tá um pouquinho quente, né? Tá. Assim, mas como ele já esperou uns 5, 10 minutinhos, a gente já consegue desenformar ele sem quebrar muito, tá bom? Se você ver que ele tá muito... Vamos colocar ele de lado aqui assim. Se você ver que ele tá muito grudado, passa uma faquinha e volta, mas aqui no nosso caso dá pra perceber que ele tá solto. Ele tá mais soltinho. Inclina aí. Isso. Tá quente, rapaz. Aí. Aí, ó. Olha lá. Nossa, com a manteiguinha em cima, hein? É, quando ele tá quentinho assim, a manteiguinha fica maravilhoso. Esse pão também é legal pra quem gosta de fazer rabanada, né? Esse é um pãozinho ideal pra fazer ele. Quebrou o pão. Vou provar esse pão aqui pra ver como é que ficou. Vamos lá. Tá aí, ó. Nosso pão de brioche. Nossa receita de pão de brioche. Com a manteiguinha. Tira do forno e espera um pouquinho, passa uma manteiguinha e manda ver, porque fica muito, muito gostoso. Hum! Amém. Obrigado.